O governo federal fechou 2018 com crescimento real, já descontada a inflação, de 4,74% na arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas. Foi o melhor resultado desde 2014. De janeiro a dezembro de 2018, a arrecadação foi de R$ 1,457 bilhões. No mesmo período de 2017, a arrecadação federal ficou em R$ 1,342 bilhões. Entre os fatores que explicam esse desempenho, está a retomada da atividade econômica com impactos positivos na produção industrial e no consumo. Outro fator que ajudou no desempenho positivo da arrecadação foi o pagamento de royalties do petróleo. Os recursos não administrados pela Receita Federal, compostos quase que totalmente por royalties, tiveram crescimento real de 51,79% em 2018, comparado a 2017. O aumento no número de pessoas empregadas também contribuiu para a arrecadação federal. Esse crescimento da taxa de emprego aumenta a massa salarial, aumenta a renda disponível das famílias e aumenta o consumo. E o consumo é base de tributação nossa, então a tributação recebe esse efeito como positivo e há uma interferência, sim, do crescimento da renda e do emprego na arrecadação.